Ter uma gestão de custos inteligente é pensar na saúde e na lucratividade da sua empresa. Este é o nosso assunto de hoje. Contabilidade na TV, apoio educacional, sistema FENACOM, SESCAP e SESCOM, SCI Sistemas Contábeis, OMIE, URP, parceiro do contador. O presidente da Fipecaf, professor doutor Wellington Rocha, defende a gestão de custos por atividade. Gerenciar custos só olhando quanto eu gastei com energia, quanto eu falei pagamento, quanto o meu funcionário está ganhando, diminui o salário, demite, isso é uma visão arcaica. Não que não se faça isso em algum momento, às vezes precisa fazer mesmo, mas antes disso, a gestão de custos de fato para competitividade, uma gestão inteligente de custos, olha as atividades, o que eu estou fazendo. Veja esta entrevista completa no contabilidadenatv.com.br e atualize-se diariamente baixando o aplicativo do Contabilidade na TV. Até breve!